E o telescópio espacial James Webb descobriu o buraco negro mais antigo do universo já visto. Vamos ver. Um artigo publicado no servidor de pré-impressão Archive relatou uma descoberta incrível feita pelo telescópio espacial James Webb. O aparelho descobriu o buraco negro mais antigo do universo, pelo menos que se tem notícia. Ele tem uma massa 10 milhões de vezes maior que a do Sol e fica no centro de uma galáxia bebê, formada 570 milhões de anos após o surgimento do universo. As poderosas câmeras do James Webb permitem que ele volte no tempo para espiar os estágios iniciais do universo, quando esses gigantes nasceram do colapso de grandes estrelas, cerca de 100 milhões de anos após o Big Bang. Esse buraco negro é apenas um de inúmeros outros que se empanturraram de material estelar e chegaram a tamanhos cada vez maiores ao longo do tempo. Não se sabe ao certo por que havia tantas dessas bestas cósmicas nesse período ou como elas ficaram tão grandes. Mas uma coisa é certa. Com o novo telescópio espacial da NASA e futuros sucessores ainda mais potentes, muitos outros buracos negros da mesma época poderão ser observados. Para detectar esse buraco negro, os astrônomos examinaram o céu com dois instrumentos do James Webb, o infravermelho médio e a câmera de infravermelho próximo. Depois, eles usaram espectrógrafos internos das câmeras para quebrar a luz das frequências componentes. Assim, os cientistas descobriram que o material em torno do buraco negro estava irradiando luz por todo o universo. Agora, os pesquisadores vão começar a trabalhar ao lado da equipe que construiu o instrumento de infravermelho médio para procurar sinais mais fortes de luz da galáxia que abriga o buraco negro descoberto. Essas emissões podem conter mais pistas sobre como o misterioso monstro cósmico se formou. Um planeta que, em termos astronômicos, está bem perto da Terra foi descoberto. E um detalhe, ele é potencialmente habitável. Vamos ver agora os detalhes. Um achado e tanto. Em um exoplaneta chamado Ize-7b, que está bem próximo de nós e que possui um tamanho bem parecido com o da Terra, foi encontrado um provável campo magnético. Ou seja, isso significa a possível presença de uma atmosfera por lá, algo essencial para a vida como a conhecemos. Afinal de contas, o campo magnético da Terra é uma poderosa proteção natural contra a radiação solar, desviando partículas energéticas poderosas que chegam à nossa atmosfera e permitindo a existência dos seres vivos. A possível presença de um campo magnético em Ize-7b se deu graças a observações feitas pelos telescópios Carl G. Jenksy Very Large Array, que ficam nos Estados Unidos. Com eles, os pesquisadores analisaram as ondas de rádio emitidas pela interação entre o planeta e a estrela que ele orbita, chamada Ize-7. Esse tipo de campo magnético já foi identificado em planetas semelhantes a Júpiter anteriormente, mas em planetas do tamanho da Terra, com mais potencial de existir vida, isso é raro.